Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo. E aí, já vai deixando o seu like e compartilha o vídeo, pois eu vou trazer aqui Dead by Daylight, o jogo aí que tá bombando no YouTube, a galera tá curtindo muito. E dessa vez eu vou jogar como maníaco assassino da vez. Eu já joguei como sobrevivente e agora eu vou caçar. Agora vamos ver como é que eu me saio, né? Então, vamos nessa. Depois de um longo loading, estamos aí com o nosso maníaco sinistro. E aqui eu tenho um martelão e a serra elétrica. O jogo aí tá bombando, cara. Muita gente tá curtindo e tá rolando muitos vídeos. Nossa, cara, aqui é um cara que tá acelerado com essa serra elétrica. E vamos caçar, player. E como eu ia dizendo, o jogo tá bombando no YouTube. Tem muitos canais aí que tão fazendo séries e a galera tá curtindo bastante, né? Porque o jogo tem rounds rápidos e é bem divertido, é bem dinâmico. Como maníaco, você tem que caçar os quatro sobreviventes que estão tentando desesperadamente fugir. Já temos aqui um motor. Ó o cara aqui, cuzão. Chega aí, cuzão. Vamos lá. Nossa senhora. Que lindo. Vá, toma uma marteladinha. Vem, vem com o papai, vem. Ó, eu já vi outro cara passar lá no fundo, velho. Mas vamos cuidar desse aqui. Olha, ele caiu do lado do gancho. Vem, amigão. Tá gostoso aí? Tá da hora? É, amiguinho. Vamos ver aqui. Vamos usar a serra, né? Eu não sei se já dá pra matar com ele pendurado aí. Mas vamos ver. Eu vi passar um outro sobrevivente. Aqui, o cara! Não, não vai fugir não, amiguinho. Vem cá. Vem. Ah, não. Que cuzão. Tem que dar uma volta aqui. Pô, nesse meio tempo o cara já fugiu. Ó. Cadê? O outro cara aqui parece que já sumiu também. Ele deve ter ajudado, maluco. Saco. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Nossa caça. Nossas vítimas. A gente tem que ir atrás dos motores. O foda é que o mapa não é gigante, mas é bem espaçado os motores. Então, assim, enquanto um tá consertando um motor do gerador, o outro pode estar do outro lado do mapa consertando outro. Aê. Eu não vi ainda muita organização, né? Quando eu... Nossa, olha. Parece que ele não anda quando tá com a serra elétrica. Deixa eu ver aqui. E dá um terror psicológico, né? Você tá no meio do mapa e você começou a ouvir a serra de longe. É muito foda. Cadê? Cadê esses putos? Tá osso. O jogo tem tido bastante atualização, né? Em questão de pets. A gente costuma pegar bastante servidores lagados, né? Mas tá melhorando bastante. Tá melhorando. Isso é excelente. O jogo ainda tem que passar por algumas melhorias de desempenho também. Nossa, já tem outro cara lá do outro lado. Puta merda. Tá osso de achar esses malucos. Eu tive sorte no início de pegar dois. Agora... Não acho ninguém aqui. Olha o cara ali. Não, cuzão. Chega aí. Amiguinho, onde você vai? Vem. Vem aqui. Vem, vem. Vamos fatiar. Ah, droga. Eu acelerei muito aqui. Cuzão, vem cá. Cadê? Vem. Não vai fugir não, mano. Droga. Ah, não, não, não. Não. Vocês tem que arrumar esse lance da serra, cara. Porque a gente... A gente fica... Ai, vem cá. Aê, amiguinho. Vamos. Que delícia. Vem. Vem. Vamos. Vamos pro ganchinho da alegria aqui. Ó, do lado do gancho de novo. Vem. Eita. Vamos dar uma fatiada. Molho de tomate aí. Quer fugir, amiguinho? Não. Fica aí. Tá confortável. Tá gostoso. Beleza. Você não vai fugir não, amigo. Pera aí. Pô, o cara não morre, cara. Ô, outro aqui. Aí, cuzão. Ah, velho. Droga. Quando ele faz... Ô, cara aqui. Não, mas... Vai aonde? Esse aí é folgado, hein? Você viu? Pô, outro carinha fugiu? Ah, não. Tá aqui ainda. Bugado. Beleza. Vamos achar outro gancho ali. Esses malucos tão ousados, hein? Ali tá chegando. O cara não tá tentando nem fugir, ó. Esse tá entregue mesmo. Ô, beleza. Ah, mano. Eu não acredito. Eu derrubei o cara? Cadê? Ah, o cara conseguiu fugir? Que bosta, mano. Ah, que be... É zoado. Vamos lá. Vamos tentar achar esses malucos aí. Eles tão machucados. Dois tão feridos. E os outros dois tão abrindo as portas da esperança lá, hein? Escusão. Pera aí. Cadê esses malucos? Puta merda. Ah, não, mano. Pelo menos... Né? A gente tem que levar alguns com a gente. Não deixar... Todo mundo fugir, não. Faltam duas. Aqui. Dois geradores. Vem cá, maluquinho. Cheguei. Eita. Caiu? Cadê? Ué? Esse cara sumiu, velho? Ah, você tá de zoeira, velho. Pô, eu acertei o cara. Ah, você tá louco. Como o cara não caiu. E ainda jogou sangue na minha cara. Eu não enxerguei. Olha ali o cara. Vem cá, vem cá. Não foge não, amiguinho. É pior. Isso. Vem cá aí. Não. Ah, não acredito, velho. Ai, que cuzão. Nossa, dando uns lags loucos aqui. Não, mano. Chega aí. Não, não, não. Vai lá. Agora eu vou acertar. Vem. Eu não consigo virar. Quando você tá com a serra elétrica, você fica numa linha reta, você não consegue virar, velho. Nossa, eu perdi o cara. Nossa, zoado, hein. Nubei bonito aqui. Porra. Os caras tão zoando com a minha cara. Falta um gerador e eu preciso pegar esse cara, velho. Tá tenso. Cadê esses... Cusão. Ó, aqui tem uma das portas. Tem que começar a ficar por perto das portas aqui, que os caras vão tentar abrir. São duas, eu acho. Então eu tenho que ficar por perto... Caramba, tá tenso de achar. Mano, esses malucos... Ó, o cara aqui. Ê, beleza. Vem cá, amiguinho. Vem. Você achou mesmo que você ia, velho? Não, velho. Porra. Essa serra tá zoada. Cadê o cara? Ah. Tá. Uma marteladinha. Não acerta o cara, meu. Vai se fuder. Vem. Vem com o papai. Vamos passear. Vamos passear. Tem um ganchinho ali esperando por você? Cadê? Não tô achando nenhum gancho, velho. Achei ali é um gancho. Não, mano. Não vai fugir, não. Aguenta aí. Aguenta aí. Caramba, não tem um gancho por perto, velho. O cara vai fugir. Ali. Achei. Calma. Tamo chegando, amigo. Calma. Relaxa. Aê. Pronto. Que delícia. Foi. Vai, amiguinho. Vai. Aceita que dói menos. Um já tá enganchado. Vamos continuar aqui. Eita. Ó o carinha ali. Vai que ajudar o outro, né, cuzão? Vai ajudar, não. Vai ajudar, não. Chega aí. Toma. Vai fugir, não, cuzão. Chega aí. Ah, mano. O cara tá todo fudido. Ah, mano. Eu acertei o cara. Ah, mano. Eu não acredito. Ah, acertei. Caiu. Deixa eu dar a volta aqui. Ó o outro aqui querendo ajudar. Ah. Pera aí. Vem. Vem, amiguinho. Vamos. Vamos passear um pouquinho você, né. Você ainda não passeou comigo. Não veio no colinho. Quer fugir, né. Não. Vamos. Vem. Tem um que tá caído, velho. Preciso achar. Fica aí bonitinho. Toma. Só pra prender, não sei que cuzão. Beleza. Ih, abriu as portas. Ferrou. Ferrou. Caramba, mano. Agora o bicho pega, porque as portas estão abertas. Esse maluco aí nem se mexe mais. Tem dois que tão bem. Esses dois, eles vão conseguir escapar. Mas tem um que tá meio machucado. Caramba, não tá osso. Aqui é uma das portas que tá fechada. Pera aí. Os caras tão ainda... Desabilitando o gerador, velho. Já tem porta pra abrir e os caras tão ainda habilitando o gerador. Deve dar XP, né. Porra, mano. Eu devia ter ficado perto do lado do carinha aí. No gancho. Mas vamos pra porta. Vamos tentar achar uma das portas. Com certeza... Vai ter alguém lá. Cadê? Não abriu. Ah, ali. Não, vem cá, amiguinho. Vamos. Toma. Nossa, levou uma muqueta na nuca. Não, vem cá, amiguinho. Eu não sou tão burro assim. Ah, você acha que vai ficar livre aí? Chega aí. Ah, mas esse assassino também é uma múmia. Que cara lerdo do cacete. Vai, 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 vai. Corre, Jason. Caiu? Aê, amiguinho. Chega junto. Que beleza. Olha, já tem até um ganchinho especial pra você aqui. Vamos. Vamos deixar aqui a carne já, né. Preparada pro churrasco. Ah, você não peguei antes. Ah, deixa eu pegar uma serradinha. Vai. Uh. Beleza. Bom. Tá osso de matar esses caras, meu. Você tritura os malucos. Eita. Fugiu já? Como assim? Que isso, velho. Ah, mano. Você jogou um flashlight na minha cara, mano. Uh. Sai fora, cuzão. Toma na nuca. Mano, esses caras não caem, velho. Não vai fugir, não. Tem serrinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos acertar agora. Ah, velho. Tá louco. Não, não vai fugir, não. Chega aí. Ah. Já era. Nossa, o cara passou por mim aqui. Só falta um. Ah. Mas beleza. Foi legal. Foi divertido, cara. O jogo é bem bacana. Esse modo de maníaco, de assassino, é bem legal. Até que eu consegui uns pontinhos aqui, não matei ninguém. Mas, que vale a zoeira. O jogo é bem legal. E, bom, vai deixando seu like aí, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tô sempre trazendo novidades, coisas bacanas. Aqui nós temos a árvore de skills, onde a gente dá aquele upgrade, né, seu, pro seu personagem. É bem bacana o jogo. Eu recomendo aí pra quem curte o multiplayerzinho, né. Sem nenhum tipo de frescura. É bem legal. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.